Olá pessoal, tudo bem? Olha lá, quem pensou que hoje nós faríamos flores? Que nada, hoje o mar está para peixe, o mar não, o aquário, né? Professor Marcos Veneli resolveu fazer um peixinho de aquário para nós. E é óbvio, vocês estão vendo aí que o fundo já está previamente feito. Prometo para vocês que numa próxima aula nós começaremos desde o início, mas como o foco hoje é só o peixinho, o professor resolveu já deixar o fundo feito para nós termos um vídeo um pouquinho mais rápido. E ali, sem segredo nenhum, já tem o desenho do peixinho, o professor já está trabalhando com o laranja, né professor? Isso, o alaranjado. Beleza, o professor vai dando um formato ali, ó, nas partes mais claras e depois ele vai começar a jogar alguns contrastes ali de luz de sombra para dar volume no peixinho. Bacana, né pessoal? Quando eu falo que tem tudo um pouco aqui no canal, ó, vamos fazer peixinhos. Peixinhos e aquário. Muito legal. Agora um pouquinho de amarelo de cá de marinho. Isso, eu já vou deixando um sobreadinho, né, na hora de bater mais os reflexos das camas, assim. Tá, o formato da pincelada ali já, mais ou menos para dar essa impressão também, né? Muito bom. Olha lá, galera. Tudo é feio. A verdade aqui tá meio sujo o pincel, porque tava... Tá meio contaminado, né? É. Mas tranquilo, professor. Agora eu passo o laranja aí, ele já esconde um pouco. Aí, tá amarelo mesmo. Vamos jogar aqui onde tem mais luz, né? Nessa barriguinha dele, aqui nessa guelra, né? Perfeito. Amarelo de cá de muclado tá entrando aí por cima do... Do laranja, pessoal. Vai dando um efeito ali legal. Um pouquinho a tinta. Esticando bastante, né? É, pra não ficar muito acúmulo, né? Porque tem que ir dando as luzes e as sombras primeiro. Depois tem que vir com umas por último. Uhum. Uma tinta mais assim, pra... Mais espessa, né, por cima. Tá. Primeiro é a base. Perfeito. Lembrando que essa tinta que o professor tá usando, ela tá bem diluída no óleo. O professor usa bastante o óleo de linhaça. Pra deixar a tinta bem diluída, pra dar essa primeira camada. É assim com os florais também, né? E está sendo assim também aí com o peixinho. Nosso peixinho de aquário. E o professor usa a mesma técnica que ele usa habitualmente nas rosas, pra poder fundir a lateral. Isso. Enquanto tá molhado, né? A gente vai... Porque essas partes... As guelras aí dele, né? Guelras não, né? As barbatanas. As barbatanas dele. Tem uma transparência, né? Legal. A gente vai usar, assim, esse recurso do fundo molhado pra dar esse efeito. Bacana, professor. Legal. Mais laranja. Olha a junção ali, pessoal. Olha que bonitinho que tá ficando. Tá ficando legal. Tô olhando aqui pela câmera, tá bacana. Muito show. E pra você que tá chegando agora, não vou esquecer de falar. É novo por aqui. Acabou de descobrir agora o canal do professor Eduardo Meceneiro, que vos fala. E também do professor Marcos Venebi. Seja muito bem-vindo. Já se inscreva aí no canal. A gente sempre pede pra ativar o sininho. É muito importante pra receber nossas notificações. Porque aqui nós fazemos vídeos toda semana. Toda semana, religiosamente, tem dois vídeos novos aqui no canal. Além de alguns vídeos bônus, que nós chamamos vídeos aleatórios, que nós postamos em dias alternados. Os vídeos aqui são postados de quartas-feiras e também de domingo. Domingos e quartas. Sempre tem vídeo novo por aqui. E pra quem já é inscrito, a regra é a mesma. Não esqueça de deixar aquele comentário. É muito importante interagir com vocês aqui no canal. Olha que bacana o formato. O professor dá uma suavizada ali na borda. Muito legal. Um pouquinho mais laranja. Tá ficando muito bom o formatinho dele. Já tá dando um volume já. Agora eu vou dando umas sombras, né? Em alguns lugarzinhos, com vermelho mais escuro. Pode ser o vermelho francês. Legal. É, o vermelho francês é o que chega mais perto do laranja, né? Isso. Já umas pinceladas já com um certo formato, né, professor? Isso, a gente vai modelando mais o corpinho dele agora. Beleza. Dando os volumes, né? A guelha, a marca da guelha. E o próximo do olho também. Que bacana. É um trabalho pra ficar legal, galera. Feito com bastante calma. Sim. Bastante observação, né? O professor pegou de modelo natural. Isso, é. Então aí o professor tem que ir interpretando ali. Por isso que ele dá aquela paradinha com o pincel pra poder justamente chegar mais próximo do modelo. Que é o modelo natural de um peixe de aquário. Porque se você pega, de repente, uma coisa que já foi pintada por alguém, você já pega a interpretação da pessoa, né? E aí não. O professor tá pegando direto da natureza. Agora um pouquinho do carmim pra dar mais sombra aqui embaixo, ó. Misturadinho no vermelho, né? Perfeito. Com cantinho de pincel. Arredondando a pincelada, né? Nossa, tá ficando bom, hein? Já deu um volume bacana, já. Poucos contrastes, assim, mas já vai ficando um formatinho bem suave. É, o importante é isso, já deixando as áreas claras e escuras, né? Sem ficar misturando. Perfeito. É esse o cuidado, né? Porque às vezes a gente alisa muito e acaba fundindo as tintas e não fica as marcas que precisam ficar, né? Olha que legal. O formatinho da escama. Vai deixando o corpinho inchadinho, né? Perfeito. É, peixe de aquário não passa muita fome, né? Tem sempre uma raçãozinha lá pra comer, né? É. Lá já na natureza, a coisa é um pouco mais agressiva, né? Agora tá entrando um pouco da amarela de carinho claro. Olha lá, o professor já esticou pra deixar aquela transparência ali na barbatana, traseira. Ali na barbatana superior também. E aos poucos a gente vai acompanhando um peixinho surgindo aí, um peixinho laranja. Típico mesmo daqueles peixinhos de aquário. Professor mostrando todas as suas habilidades aí, não só nos florais, mas também com frutas e agora com peixe pra nós aí. Mais um pouquinho vermelho, vermelho francês. Isso. Vem dando uma marcadinha nas escaminhas dele. Perfeito. Vamos lá como o professor faz a pinceladinha, ó. Em sequência. Leves toquezinhos. Legal. Acompanhando essa parte arredondada do corpo, né? Isso. O professor tá deixando as barbatanas mais por último, porque ele tá investindo mais no corpo. Que aí depois ele suaviza bastante na parte das barbatanas ali. Sim, sim. Vou deixar mais por último ali. Perfeito. Olha que legal. Já vai aparecendo ali as escaminhas dele. Bem suave. Bem na pontinha do pincel, galera. Bem na pontinha do pincel. Agora vai entrar um pouquinho mais de vermelho com um pouquinho de laranja, um pouquinho mais carinha aqui. Deixa eu escutar um pouquinho mais aqui, dá mais contraste aqui. Uhum. Bacana. Show, hein? Silêncio aqui hoje, tá? É, eu tô, eu tô, as, as, quem não conhece, quem não sabe, pessoal, a gente também aqui no, no ateliê do professor, Marcos Veneli, a gente também tem o guarda-noturno que passa por aqui, alguém às vezes acelera uma moto na rua, a boquinha ali, ó. E a gente acaba ouvindo. Mas só que hoje tá curiosamente tranquilo. Até demais. Apesar que o guarda-noturno já passou, né? Pô, quantos a gente começar a gravar? O guarda-noturno sempre passa, né? Aí a gente começa a falar muito e daqui a pouco ele aparece, né? Ó, mais contraste ali do carminho. Legal. Pra quem já é inscrito no canal, quem já acompanha os nossos vídeos, sabe que aqui sempre tem uns barulhinhos aí extra. A gente já se acostumou já. No começo a gente se preocupava um pouco, mas depois já se habitua. A galera também compreendeu e aceitou numa boa. Ah, bem contraste agora, hein? É os pouquinhos, né? Vai colocando, vai dosando. É, você fez primeiro uma... Um fundo bem ralinho, né? Agora eu entendo porque você deixou ele bem ralinho, porque na medida que você vai dando essas pinceladas um pouquinho mais incisivas, se o fundo tivesse com muita tinta não ia ficar legal, né? Não, aí começa a embaçar tudo, começa a... É, fica uma coisa só, né? Começa muito legal. Começa a misturar muito, aí não dá contrastes. Uhum. Já deixou o formatinho aqui do olhinho. Perfeito. Que depois vai ter... Ali no meio já, a boquinha ali já tá aparecendo também. Muito legal. Muito bom. Tô pensando num cara desse com acrílico, hein? Com acrílico talvez até seja mais fácil. Mais rápido, né? Porque ela seca mais rápida, né? Verdade, professor. E até, eu acho que é até mais fácil pra colocação das cintas, porque no óleo eu tô trabalhando no molhado, né? É. Você não tem tempo de secagem, né? É que como, assim, eu gosto de trabalhar mais no molhado do que ficar esperando secar, eu não sou muito assim, eu não tenho muita paciência pra ficar fazendo quadros... Em camadas, né? É assim, ficar esperando. Sim. E é o hábito também das aulas, né? Quem sempre tem aula sabe que... Sim, é o hábito, é o meu estilo também, é o estilo que eu trabalho mais molhado, né? Perfeito. Apesar que eu tenho mexido mais com a tinta acrílica agora e tem bastante produtos, né? Tem um médium acrílico que retarda a secagem. Tem. O pessoal também ensinou a borrifar um pouco de água na tela, mas tomar cuidado pra não escorrer. Ou até usar um pouquinho de água ali na hora que vai misturar na tinta acrílica, mas tira o excesso pra... Pra tinta não perder o volume. Olha que legal, galera. Ó, em forma de tijolinho, ó. Perfeito. E uma sequência que ela é uma sequência... Não é aleatória, né? Ela tem um formatinho ali, olha que bonitinho. Ela vai ficando certinho ali as escaminhas do peixinho. Muito bom. É, fazer um carinha desse, ela prima, ainda mais trabalhando com essas tintas transparentes, né? O amarelo, o laranja, o carminho, vermelho, são tintas mais transparentes, né? Bem desafiador. Aí, às vezes, a gente olha e fala, meu Deus do céu. É, hoje eu estou me desafiando aqui pra fazer um vídeo assim... Nesse estilo, né? Isso. Que nem se diga, você nem diz a latrima, né? Tranquilo. Professor, só vou pedir pra você dar o... Aí está ali. Beleza, aí tá tranquilo. A cabecinha. É, nossa, sua cabeça vai sair no vídeo aqui. Tem hora que a gente se empolga. É, dá aquela baixadinha pra misturar a tinta na paleta. Aí tá bom, tá ótimo. Ó, por último eu venho com o branco pra dar aquele brilhinho. Ih, bem de leve, né? As escaminhas assim, mais... Nossa, você tá bem com o canto do pincel aí, né? Nossa, que diferença que dá, hein? É, tem que tomar cuidado. Bastante cuidado, galera. O professor tá com o pincel chato. É o Condor. Número 1. É o Condor 441. Número 8, né? Tá bem no cantinho do pincel, porque se passar muito branco ali, aí... Aí não fica legal. A guelra ali do peixinho também. Pouquinho de luz. Que bacana, hein? Ih, não é que temos um peixe aí no fundo do aquário? Peixinho solitário aí. Agora um pouco de amarelo. Esse não tem companheirinho aqui. Está só. E o formato dele tá muito legal. É, formato do peixinho de aquário laranja mesmo, né? Que eu não sei o nome, né? É, pessoal, também... Nós somos especialistas. Talvez alguém aí veja e saiba, né, professor? Aí já deixa nos comentários. É, esse daqui é uma espécie bem comum de aquário, né? Assim, gente? Uma vez mais assim, né? Sim, geralmente tem o pessoal... Esse aqui é o típico peixinho, assim, que a criança leva no saquinho de plástico pra casa. Comprava na feira, né? Verdade. Mas já venho eu com as minhas... Nostalgias. Nostalgias. E é verdade. Eu me lembro que comprava peixinho na feira. Na feira, hein? É, não tinha muito protocolo pra essas coisas, né? Hoje não. Hoje já tem o... O pessoalzinho vinha... E as criançada vinha com eles na... No saquinho. No saquinho. Coitado do peixinho. Coitado. A gente é da época em que trocava a garrafa pelo pintinho, lembra? Que tinha lá o... Passava o homem com a... Com as garrafas. Você dava a garrafa e ganhava lá o... O pintinho. Depois virava um galinho lá, você não sabia o que fazer com aquilo. Quando era pequenininho, tudo bem. Verdade. Lembra disso, né? Era garrafeiro. Passava. Sim. Eita. Bons tempos. Olha que legal. Tá muito bacana, hein, professor? Com brilho... Bem natural ali, né? Show de bola. Agora vai pra parte das... A guielra são as barbatanas, né? Ah, isso. As barbatanas. A guielra é a mais próxima ali do olho. Aí é mais transparente, né? É, aqui eu vou puxar um pouquinho desse fundo. Tá. Você vai aproveitar que o fundo tá molhado. Vai puxar ali. Ah, legal. E, ó, galera, o professor tá puxando essa tinta do fundo com um pouquinho de óleo no pincel, tá? É. Olha que impacto que já deu aqui na câmera. Porque quando tá em branco, tá? Agora só de puxar ali ele já fica meio diferente. Olha que bacana. Que legal, Marcos. Bacana ver esse tipo de tema. Agora, se você não chega, ó. Olha como já vai garantindo uma transparência, ó. Que legal. Muito show. Você aproveitou o fundo molhado, puxou com um pouquinho de óleo. E agora vai de leve. Agora vem até um pouquinho de azulado, assim, ó. Uhum. Um azuladinho, ó. Bem de leve, né? Tá, legal. Que aquela barbatana dele era meio transparente e meio azuladinha, né? É. Bacana. Ficou muito bom. Ali mais um pouquinho. Esse azul que o professor tá colocando aí, galera, tá misturado com o branco, ó. Agora ele tá dando uma chanfradinha ali, ó. Pra fazer aquelas marquinhas que tem na barbatana do peixe, ó. Isso. São tipo umas... Umas marcas mesmo, né? Uns risquinhos ali. Umas... Que nem se diz umas espinhas. Isso. É. Seria mais ou menos isso, né, professor? É esse tom de azul e branco que você colocou aí ficou muito bom. Ficou bem transparente, né? Nossa, tá muito legal. Assim, o que eu mais curto, né, em narrar os seus vídeos aqui e acompanhar, é que o desafio... Eu sei o quanto é desafiador trabalhar com a tinta molhada, né? Da maneira como está aí na tela. E, ó, de novo, o professor entrando com um pouquinho de azul. Esse azul é azul celúrio, né? Não, é o azul hortência. É o azul hortência, tá. Com um pouquinho de branco. E aqui, como na referência ali, ele tá com os tons meio violetinha ali, eu vou até jogar uns violetinhas. Perfeito. Lembrando que o professor tá pegando uma referência natural, tá, galera? Isso, é uma foto mesmo, o peixinho. Ah, que legal. Então, ó, vocês podem ver que o professor foi na ponta, ali no limite onde tava o fundo. Um pouquinho de violetinha com branco. Aí, já, bem com óleo. É óleo praticamente ali, puxando o restinho de tinta e fundindo com o restante da barbatana. Olha que legal que ficou. A mancezinha ali que você deixou violeta ali naquela pontinha, tá muito bacana. Puxar mais o fundo pra dar mais transparência. Perfeito. E galera, é muito importante, a gente sempre fala de formato luz e sombra, né? Pra poder obter uns efeitos legais na pintura. E o formato aqui nunca fez tanto sentido, porque quando você pinta um peixe ou qualquer outro animal, enfim, você não pode fugir muito dessa regra, né? Porque senão você acaba deixando o peixe com o formato que não é o formato correto, né? Como entrou aqui, entrou um pouquinho a tinta. Aí você tá tirando, né? Dá uma tiradinha também. Esse recurso aí, o professor tá tirando o excesso, limpa ali no paninho, ó. Olha a transparência ali de novo, ó. Pra quem tinha dúvida em como fazer a transparência de repente, se já pensou em pintar esse tipo de tema dessa forma, já fica a dica aí no vídeo do nosso canal aqui, ó. Tá ficando um peixinho bem real, bem realista. Essa é a vantagem de tirar do modelo natural. Tá bem simpático o peixinho. Essas nuances azuis e violeta das barbatanas são muito bacanas. Olha lá a pontinha. Puxa pra dentro ali acompanhando. Outra coisa, né, professor? Não é aquela barbatana, perdão, não é aquela barbatana exatamente igual, né? Ela tá em movimento dentro d'água, né? Sim. Legal. Pode fazer uma coisa, fica aquela coisa dura, né? Tem que deixar uma coisa bem leve. Não, fica aquele desenho mais primitivo do peixinho, né? O Marcos Venere é muito legal. O peixinho que a gente pinta desenhando os cadernos, né? Esse peixinho... Tipo, faz um... Uma bolinha e faz um triângulo atrás. Pronto. Olha só que legal. E essa transparência aí da barbatana ficou sensacional. E ainda porque ainda falta o olhinho dele, né? Que é o que vai dar bastante expressão ali também, né, professor? Isso, o olhinho vai ser o... A cereja do burro. É, a cerejinha. Ó, você falou do guarda noturno aí. Já passou a moto, agora vai passar o guarda noturno. Todo mundo ao mesmo tempo aqui. Só porque a gente tava com saudade deles aí. O professor explorando um pouco mais ali. E aí, deixando mais arredondado, um pouco mais solto. Show, hein? Ele vai entrar aqui um pouco mais de laranja, amarelo. Ah, tá. Dá uma puxadinha aqui, assim. Perfeito. Isso aqui é pinceladinhas de meio de precisão. Uhum. Acompanhando o desenho, mas deixando suave, né? Principalmente onde é transparente, né? Não pode ficar indo e voltando, né? Tem que já... Dar um escurecidinho aqui no meio. Aqui também vou dar um pouquinho mais. Conforme eu vou fazendo, eu vou descobrindo o que que fica melhor, né? Uhum. Não é uma coisa, assim, de falar assim, ah, já tem aquela... A receita tá pronta. A receita tá pronta. Legal. Ficou muito bom. Eu gostei bastante dessa transparência que você obteve aí nas barbatanas. Os caras são muito legais. Vamos jogar mais uns branquinhos, uns... E é uma pinceladinha bem suave mesmo, né? Uma luz ali na transparência. Legal. Alguns pontos específicos também, né? Pra não ficar tudo... Tudo iluminado. Maior cuidado. Uhum. Bem delicado, né, professor? Bem delicadinho. E quanto mais a gente solta... É. Assim a... A pincelada mais ele fica... Com movimento. Perfeito. É, galera. É acompanhar. Treinar. E com o tempo chegar nessa... Nessa fase de reprodução. Lembrando, né? A gente não... Não fala pra ninguém pintar. Não tem o hábito de pintar molhado, não molhado. Beleza. Espera secar. Faz a maneira como for melhor. Pra você. Mas o importante pra nós aqui no canal é mostrar como se faz. Então, eu acredito que absorvendo toda essa técnica de contraste, de luz e de sombra que o professor apresentou, fica mais fácil na hora que você for fazer esse tipo de tema nas suas telas. E o professor colocando um pouco mais de luz também. Bem na pontinha. Tá. Bem bonito, hein, professor? Vamos lá, o olhinho. Vamos lá, o olhinho. Isso aí queimando. Agora eu quero ver o que você vai misturar aí. Tá pegando um pouco de amarelo indiano. Uma sujeirinha de pincel, na verdade. Indiano parece ter um pouquinho de sombra ali também, ó. Isso. Ó. Primeiro ele vai ficar escuro. Aí depois fica branco. Esse é o olhinho mais fácil de pegar uma bolinha, né? Você não perdeu a referência ali. Ele deu um sombreadinho. Então, legal. Pra ele dar aquele volume, né? Uhum. Que ele tá assim, redondinho, né? Perfeito. Então, além daquela bordinha que você tinha deixado o carminho, que é das escamas, você colocou um sombreado no olho também, né? É, tem um sombreadinho em volta. Perfeito. Agora a gente vem com o pretinho. Preto? Isso. Legal. Vou pegar um pincel mais... Que não tá contaminado, né? Não, não. Pincel mais fininho, né? Perfeito. Que aí eu tô querendo fazer muito pincel mais largo. Ah, legal. Ó lá, bem no centro, galera, ali, o olhinho do peixe. Então, beleza. O professor jogou o fundo com um pouco de indiano e sombra natural. Fez uma sombrinha ali ao redor. Olha, aqui vem com o brilhinho. Professor, só não põe a cabeça na frente. Beleza, então tudo bem. Aqui vem com o brilhinho, ó. Tá. Ah, em volta ali, perto da parte... Tá, beleza. Ó o contraste, galera, acompanhando as escamas mais claras ali, né, professor? Já vai dando um volume bacana ali no linho, ó. Já vai ficando legal. Bem de leve. É, o olho do peixe, ele não tem tanta expressão, né? É mais uma coisa mais... Dura ali, né? Mas tem que ter o contrastezinho ali, professor, dando uma acertadinha ali na boca. Na boquinha do peixe. Contraste. Contraste, hein? Uhum. Vai ficar mais evidente, né? Beleza. Hoje foi surpresa até pra você, né, Eduardo? Foi. Eu vim aqui achando que a gente ia fazer umas rosas, sei lá, margaridas, qualquer coisa do gente, né? O professor falou, não, vamos fazer um peixe. Eu falei, tá, vamos fazer um peixe, então. Beleza. Aí eu já vi que já tinham dois pintados aqui, eu falei, bom, jóia, vamos fazer peixe. É, galera, é bom a gente ter todo tipo de tema aqui no canal, quanto mais melhor, né? Às vezes a gente vai sempre nas coisas que a gente gosta, né, habitualmente de pintar, é óbvio, e vocês também gostam, mas é bom ter um tema diferente também. De repente surge aí a necessidade de fazer um peixinho. Ah, tá bom, mas é um pouquinho demorado, porque tem bastante contraste pra deixar bem natural e tal. Mas, pô, beleza. Beleza, você já tem a técnica aí de como fazer. Ó, professor. Aí o resto é perfumaria, né? Jogando mais uns brilhinhos finais. Bacana. Aquele brilhinho que você jogou no olho ali ficou bem legal. Bem bacana. E tá bem na referência, né, professor? Tá, tá bem parecido. Muito bom. Vamos pôr mais um brilho nas barbatanas. É que a tinta vai secando, e aí ela vai, você vê que percebe, você percebe que precisa de um pouco mais de brilho, né? À medida que a tinta o olho vai secando. Ó, ficou legal, hein? Aí é o laranja com o amarelo de cálimo claro. E o desafio aí, galera, é que essas cores são bem transparentes, né? Que é um pouquinho mais demorado. Lá vai ali também. Vou explicar mais um pouquinho. Que bonito. Ele deu bastante contraste nesse fundo de aquário verde aí, né, professor? Deu, né? Combina bem os tons, né? Uhum. Muito legal. Bacana, hein? Aqui tem uma pontinha. É, que seria o outro olhinho, né? O outro olhinho. É isso aí, é só uma... Sugestão. Toque de leve ali, né? Porque esse peixinho aqui tem um olho mais saltado, né? Sim, ele tem um olhinho saltadinho. Uhum. Perfeito. Aí, se você vai olhando a referência, vai colocando aí, né? Vamos arrematar isso ali no olho. Agora eu vou ver de longe. Ah, sim. Faltou umas coisinhas. Opa, você que manda. Pra dar um... Um efeito. Um efeito especial. Aí, você que manda. Fica tranquilo, professor. Temos tempo aí pra... Pra poder trazer por completo a experiência. Afinal, nós estamos no aquário, né? Ou no fundo de um aquário. Deixa eu ver o que o professor vai aprontar aí, ó. Vou me arriscar. Beleza, arrisque-se. Aí, a gente... O professor tá jogando o verde inglês com um pouquinho de branco. E ele vai fazer sutilmente umas bolinhas ali, ó. Sim. Nas flores, a gente põe gotas aqui no fundo. Aham. A gente vem com as... Bolinhas. Bolinhas. Ah, legal, hein? Bem leve, bem sutil, né, professor? Deixa eu ver que lado tá a luz. Tá pra cá, então... Eu acho que eu tô fazendo... Tá correto. Pera um pouquinho. Beleza. Na verdade, a luz está ao contrário. Então, vamos dar umas... Corrigida. Corrigidinhas. É legal, porque assim a gente já vê como corrigir, ó. Passou o pincel de leve. Bem de leve ali no fundo. Como o professor tinha colocado pouca pressão de tinta, ela já se fundiu ali e tudo bem. Ah... As bolinhas é como se fossem umas gotas, mas... Na água. Tá. Arredondadinha, né? Isso. Aí é bem bolinhas mesmo. Uhum. E aí você vem fazendo esses formatinhos. Com sombra. Bacana. Ali uma na parte de baixo. Cê mudou a orientação por causa da luz. Beleza. Todo aquário tem umas bolinhas, né? Poderia deixar de ter. Que bonitinho que ficou esse peixinho. Essas bolinhas estão saindo daqui de baixo. Perfeito. Agora sim. Verde inglês com um pouquinho de branco. Agora a gente vem com uma luzinha. Uhum. Então vocês vão jogar sombra por cima e a luz vem por baixo. Ah... Ficou uma bolinha ali, ó. Ficou um volume legal. Olha lá, galera. Parece a gotinha. Apesar de eu estar acostumado a fazer a luz do outro lado, né? Uhum. Porque conforme... É da onde está batendo a luz, né? Que legal. Bem suave. Bem suave. As bolinhas saindo ali do meio da rocha. Da rocha, não, né? Das pedrinhas ali, né? Isso. Que bacana. Sempre acompanhadas de umas bem miudinhas também, né? Uhum. Fica bem natural, né? Agora vem com brilhinho por cima. Perfeito. Na parte escura, né? Seguindo a orientação ali, né? A pincelada escura, ó. Bem pouquinho, galera. Algumas mais, outras menos, dependendo da incidência de luz. Bem suave. Bem pontinha de pincel. Muito bom. Ficou muito bonito. Ficou muito legal. Tá bem natural. Bacana, hein? Mais gotinhas. Gotinhas não. Bolinhas. Foi mais umas bolinhas aí. Fica à vontade, professor. Pra fazer os arremates finais aí. Tranquilo. É, o tempo a gente que faz aqui, né? Uhum. É, o importante é o produto final também, né? Ficou legal. Ficou bacana. O peixinho agora tá com a perfumaria aí, das bolinhas. Bom ficar algumas perdidinhas aí também, né? Ajuda a preencher aí o fundo da... Do aquário. Muito legal. E essa luz, professor, tá usando verde inglês com um pouquinho de branco. Agora vem as pontinhas ali, ó. Ah, tá. Bacana. As pontinhas de luz. Algumas mais perdidinhas ali no meio. Tem aquelas outras duas lá em cima. Não sei se você esqueceu ali, professor, dá uma luzinha mais. Ali, tá. Isso. Bem de leve. Bacana. Que bonito, hein? Ficou legal, hein? Já mais o pessoal aprende a fazer bolhas. Bom, gota, a galera já sabe como é que faz e corte salteado, né? Porque gota é o que mais tem aqui nas flores do professor Marcos. Já todo mundo já... E agora também bolinhas. Olha que legal. Ajuda, né? Preenche, dá um charme aí na tela. E eu vou falar pra você que aqui na câmera ficou uma transparência sensacional. E agora que eu vou... Finalizou? Vou ver de longe, né? Você é que manda. Vê de longe aí e me fala. Beleza, né, professor? Ficou bonitinho, né? Galera, eu sei que vocês sempre esperam flores, né? Do professor Marcos Venele, algumas frutas e tal. Só que ele é um cara bem eclético, né? Então, resolveu trazer pra nós uma experiência diferente. E tá aí pra vocês um peixinho de aquário bem charmoso. Com um monte de bolinha, alguns elementos ali e tudo mais. Prometemos, vamos deixar aqui uma promessa que um dia faremos desde o início, todo esse fundo que vocês estão vendo aí. Aqui hoje a gente queria privilegiar mesmo só o tema do peixinho. Beleza? Galera, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Chegou agora, já se inscreve no canal. Comenta e quem já tá aqui com a gente, comenta também. Eu respondo aqui todos os comentários junto com o professor Marcos Venele. Beleza? Um grande abraço, um beijo, até a próxima aí. Valeu! E aí Tchau! Tchau! Tchau!